Item de número 11, processo 48500-002902-2017, dígito 22. Recurso administrativo interposto pela Companhia Sulpaulista de Energia, CPFL Sulpaulista, em face do auto de infração número 4 de 2016, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização da conformidade regulatória dos exercícios de 2010 a 2014. Relator diretor Tiago de Barros Correia, informo que há pedido de sustentação oral. A Companhia Sulpaulista de Energia, CPFL Sulpaulista, por intermédio do contrato de concessão e distribuição número 19, de 1999, recebeu a outorga da exploração do serviço público da distribuição de energia elétrica. Em 2 de junho de 2016, após a conclusão dos trabalhos da fiscalização econômica e financeira realizada na CPFL Sulpaulista, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, emitiu o termo de notificação número 12, com base em sete não conformidades e cinco determinações e quatro recomendações, constância do relatório de fiscalização número 10, de 2016. A CPFL Paulista, mediante a Carta 48, de junho de 2016, pronunciou-se sobre o citado termo de notificação, aliando considerações sobre o relatório de fiscalização. A SESP, por meio da exposição de motivos para a emissão da autoinflação, de 25 de outubro de 2016, com base nas justificativas e argumentações da CPFL Sulpaulista acerca das não conformidades, determinações e recomendações apontadas pelo relatório de fiscalização número 10, manteve as não conformidades 4 e 5 e, desta forma, decidiu pela lavratura do alto de inflação número 4, de dezembro de 2016, com as penalidades de multa do grupo 2 e 3, que somam conjuntamente o valor de R$ 73.293,49, por estarem caracterizadas as hipóteses constantes no artigo 5, inciso 1, e no artigo 4, da resolução normativa 63, de 12 de maio de 2004. A gente colaciona aqui abaixo, então, a não conformidade 4, que é deixar de instituir ou de prover as condições para o adequado funcionamento do Conselho Consumidor. A gente depois detalha o que é que foi, de fato, a prática. E o artigo 6º, a não conformidade 5, deixar de realizar a contabilização em conformidade com as normas, procedimentos e instruções específicas, Constituição de Regulamento Específico aplicada ao setor de energia elétrica. Então, para o primeiro caso, multa do grupo 2, um valor de R$ 9.200,00, e para o segundo caso, multa do grupo 3, um valor de R$ 64.000,00. A CPFL Sulpaulista, mediante a carta 82, de dezembro de 2016, apresentou recurso ao alto de infração. A SESP, por meio do relatório e voto, conduzidos para análise do recurso em sede de juízo de reconsideração, manteve a penalidade de multa para a não conformidade 4,5, no valor de R$ 73.293,00. Em 29 de maio de 2017, mediante o ofício 13, a SESP encaminhou o processo para análise e julgamento da segunda instância. Em 12 de junho, o processo foi a mim distribuído, e na sequência foi encaminhada a SFF para análise e manifestação técnica. Por meio da Anota Técnica 113, de junho de 2017, a SFF manifestou sobre os procedimentos adotados pela SESP, encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. É o relatório. Convido o senhor Paulo Henrique Silvestre Lopes a fazer uso da palavra, representante da Companhia Sulpaulista de Energia. Bom dia aos componentes da mesa, secretário-geral adjunto, procurador-geral substituto, senhores diretores, demais presentes. O processo se refere à fiscalização ocorrida na Sulpaulista em 2016, onde restaram duas não conformidades apontadas pela fiscalização, que tratavam, segundo a fiscalização, o controle desorganizado das despesas do Conselho de Consumidores, e a não comprovação que esses gastos foram feitos exclusivamente com o Conselho. Então, as duas não conformidades se remetem ao artigo 18 da Resolução 451. O nosso pleito não é discutir o mérito. Não estamos para discutir o mérito. Foi feito o registro. Não está em discussão. O que a gente está pedindo seria a conversão dessa penalidade em advertência. Pegando a própria exposição de motivos do alto de infração, a fiscalização constata que, diante das desconformidades, a Sulpaulista não oferiu vantagem, é baixa gravidade e não causou danos para o serviço e para os usuários. Então, tendo em vista que a própria fiscalização reconhece isso, e considerando que foi a primeira fiscalização quanto ao processo de Conselho de Consumidores que houve na empresa, que não houve má fé e nem intenção de ter esse controle desorganizado, não ensejou danos aos consumidores, adequou os seus processos e também não houve nenhuma idêntica infração nos últimos quatro anos, e que elas são de baixo potencial ofensivo. Então, diante disso, entendemos que atende aos requisitos para a conversão dessa multa em advertência, conforme previsto nos incisos 1 e 2 do artigo 8º da Resolução 63. Então, o pleito nosso é só a conversão dessa multa em advertência, tendo em visto que atende todos os requisitos para tal. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Henrique. Procuradoria. Trata-se de auto de infração lavrado em razão de não conformidades apuradas por agência estadual conveniada. A competência da ANEL para fiscalizar o agente em por sanção pecuniária está prevista no artigo 3º, incisos 4º e 10º da Lei nº 9.42796, tendo as não conformidades sido corretamente enquadradas nos dispositivos da Resolução 63. Da mesma forma, foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como da motivação. Com relação à dosimetria, a fixação da multa observou os critérios do artigo 14 da Resolução 63, talvez tendo obedecido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E a diretoria, no âmbito da sua discricionalidade, pode converter a penalidade da multa em advertência, desde que atendido os requisitos do artigo 8º da Resolução 63. Então, assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. As não conformidades 4 e 5, constância de relatório de fiscalização 10, foram mantidas e deram origem ao auto de infração número 4. A não conformidade 4 é o descumprimento do capítulo do artigo 18 da Resolução 451, por falta de comprovação de que os gastos foram efetuados exclusivamente para as atividades do Conselho. E a não conformidade 5 é o descumprimento do parágrafo 3º do artigo 18, onde as distribuidoras devem implementar os mecanismos necessários para controlar todas as despesas incorridas com os Conselhos. Verifica-se que, quanto às constatações 6, 6 e 7, as não conformidades 4 e 5, e as determinações 4 e 5, apontados em relatório de fiscalização, a CPFL Sul-Paulista não apresentou manifestação por meio da Carta 48, encaminhada para o âmbito ainda do termo de notificação. A CPFL Sul-Paulista, somente após a emissão do auto de infração, se manifestou com relação às não conformidades 4 e 5, por meio do recurso administrativo encaminhado pela Carta 82. A CPFL Sul-Paulista requer a reforma da decisão recorrida para anular o AI e, caso não acolhidas as razões que afastam completamente a imposição das penalidades, que sejam as multas convertidas em advertência ou, se caso mantidas, recalculadas e reduzidas, observando-se o adequado enquadramento fático, normativo e revendo-se os critérios da osimetria considerados. Em suma, quanto à não conformidade 4, a Carta recorrente alega que, além de a descrição das condutas objeto da não conformidade 4 e 5 ter sido vaga e imprecisa, o que por si só obstaria o pleno conhecimento pela CPFL Sul-Paulista da irregularidade que lhe foi imputada e seu correspondente exercício de defesa, aponta-se ainda se suposto descumprimento à resolução 4 e 5 e 1, ao qual, contudo, sequer existe. Isso porque o artigo 18 da resolução 401 contempla, em seu caput, em seus parágrafos, diversas obrigações pertinentes à gestão dos recursos financeiros dos conceitos dos consumidores, pelo qual a imputação genérica, contida na não conformidade 4, quanto ao seu suposto descumprimento, não permitiria identificar qual foi a obrigação efetivamente considerada como descumprida pela fiscalização, inviabilizando novamente o exercício de defesa da CPFL Sul-Paulista, esse trecho entre aspas, na argumentação da empresa. E no que tange a N5, a recorrente também alega, entre aspas, de igual modo, o artigo 18, parágrafo 3º e o artigo 20 da resolução 451, invocadas na não conformidade 5, ainda que com a imprecisa indicação da resolução 451, veicula genericamente a obrigação de as distribuidoras implementarem os mecanismos necessários para controlar todas as despesas incorridas com os conselhos, criando, se necessário, registros auxiliares a partir do quarto grau do plano de contas do setor elétrico, especificamente na conta outras despesas da administração central, e que comprovem todas as despesas do conselho, segundo procedimentos específicos, definidos e ajustados com a distribuidora, e estabelecido no regimento interno. Bem, conforme a nota técnica 113 da SFF, constata-se que, de fato, a concessionária apresentou as prestações de contas de forma desorganizada, que impossibilitou a avaliação das mesmas de forma adequada, entendendo, portanto, que a CPFL Paulista foi corretamente notificada sobre a não conformidade 4, pois, conforme o Conselho Relatório de Fiscalização, não havia condições da equipe de fiscalização avaliar corretamente se os desembolsos efetuados foram destinados à cobertura do Conselho de Consumidores devido à desorganização dos documentos apresentados. A CPFL Paulista teve a oportunidade de se manifestar quanto à não conformidade 4 e não o fez, caracterizando, dessa forma, o descumprimento do artigo 18 da Resolução 451, que enquadra como ato infracional caracterizado no inciso 1 do artigo 5º da Resolução Normativa 63. A gente colaciona aqui o cálculo. Quanto à não conformidade 5, a SFF também constatou constatou que a CPFL Paulista foi questionada sobre as diferenças encontradas na contabilização das despesas efetuadas pelo Conselho de Consumidores e o relatório de prestação de contas pela equipe de fiscalização. Dessa forma, a CPFL Paulista teve ciência e a oportunidade de apresentar justificativas para as diferenças entre a razão contábil e a prestação de contas durante a fiscalização em campo, da mesma forma que poderia ter se manifestado quanto à não conformidade 5, após o recebimento do TN 12. Entretanto, não apresentou qualquer explicação justificativa para essas diferenças, assim restou caracterizado no descumprimento ao parágrafo 3º do artigo 18 da Resolução Normativa 451. Pelo exposto, a SFF concluiu pela manutenção da não conformidade 45, considerando que os argumentos apresentados não foram suficientes para a descaracterização dessas não conformidades e recomenda a manutenção da penalidade de multa no valor de 73. Então, a SFF não acata nem a redução nem a conversão para a advertência. E aqui traz a dosimetria das duas penalidades, que, de fato, tem valores relativamente baixos, dá uma dosimetria de 0,0045% para a primeira, um valor de R$ 9.200,00, e de 0,325% para a segunda, não conformidade 5, dá um valor de R$ 64.000,00. Pelo exposto, olhando as tabelas de dosimetria e a ponderação para cada um dos preços, a gravidade da inflação foi considerada em 5%, nos dois casos, e nos dois casos você também tem outras distanções recorríveis que dão um peso talvez maior da multa, mas, analisando a dosimetria, eu acho que ela está adequada. E aqui, no caso concreto, também não acho adequado converter em advertência. Então, diante do exposto, considerando que, com os processos 48.500.00.29.02.2017, dígito 22, voto por conhecimento do recurso administrativo interposto pela CPFL-SOU, paulista, e no mérito legal e provimento para manter integralmente a penalidade de multa de R$ 73.293,49, a ser recolhida conforme a legislação imposta pelo auto de inflação número 4, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, por infrações relacionadas ao funcionamento do Conselho de Consumidores. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CPFL-SOU e, no mérito, negar-lhe provimento para manter integralmente a penalidade de multa no valor de R$ 73.293,49, a ser recolhida conforme a legislação imposta, multa esta imposta pelo auto de inflação número 0004-2016, a SESP-SFF, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo por infrações relacionadas ao funcionamento do Conselho de Consumidores. Próximo item.